Tu és minha vida Jesus, és meu amigo E a Tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem Ti não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo que eu preciso É Tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso Te tocar Tu és minha vida Jesus, és meu amigo E a Tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem Ti não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso A Tua presença É vida Eu meu maior valor É meu maior valor Atrai o meu coração 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 Posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração És tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso te tocar Nem posso te tocar Se eu sou Quero te tocar Nem posso te tocar